Will, eu acho importante as pessoas saberem que agora esse tigre tá em alta e tudo Mas quem começou isso tudo foi o tal do Will É pessoal, presta atenção no relato dessa minha seguidora Porque ela já perdeu mais de 200 mil reais com aposta Então se liga no que ela vai falar A maior máfia dele com o negócio do robô da roleta que ele vende O robô de N jogos que tem no Betano e em outras plataformas E lá ele incentiva, ele mostra que ele tem 30 mil em cada jogo E ele incentiva você a ver que quanto mais você põe, mais alto pode ser só após o seu ganho E de uma forma assim, uma lavagem cerebral, tá? Exatamente isso pessoal, eles fazem uma lavagem na sua mente pra induzir você a jogar Então presta atenção, fica de olho no relato dessa pessoa Inclusive de amiga em amiga eu consegui o telefone dele, ele jamais me respondeu Pessoal, não adianta você tentar entrar em contato Eles não vão te responder Eles simplesmente vão te enganar Você vai perder, eles vão ganhar em cima do que você perder Eles vão ganhar porcentagem Além de eles ganharem quando você entra com o link deles E eles não vão te responder Não adianta, presta atenção Perdi 200 mil Aí a minha equipe falou que ela podia deixar o relato dela aqui E foi esse relato que você viu Nem sei por onde começar Mas perdi duas empresas Pondo dinheiro no jogo do cara aqui Que eu não vou falar quem é Quase acabei com meu casamento Sempre achava que pondo mais ia recuperar o perdido Tentei me matar Só Deus me levantou Hoje tem uma empresa e aos poucos pagando as pessoas As pessoas estão se afudando nesse tipo de aposta Nesse tipo de jogo, certo? Quando eu era mais jovem, molecão, há 21, 22 anos Eu já trabalhei dentro de um bingo clandestino Então eu sei como funciona na prática As pessoas se definindo, certo? As pessoas acabando com a própria vida Nada muda na internet É um bingo clandestino, porém digital Porque eles são proibidos no Brasil E as pessoas, pra burlar as leis brasileiras Elas colocam dentro de um site, certo? Então, meu amigo Você não vai ganhar nada apostando Para agora de apostar E continua no seu trabalho honesto No seu trabalho seguro Ah, não vem me falar Ah, mas tem que ter estratégia aí O robozinho de tal pessoa Mano, não existe, certo? É falcatrua e ponto final Se você concorda Já segue essa página Que eu sou o maior perito do Brasil Em segurança digital Anti-golpe, anti-fraude Não caia nessa roubada Segue e compartilha Tá liberado agora Nivus Mais jet ski Mais carretinha Por apenas 59 centavos Dá uma olhada na nave Não, filma 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 aqui É zero do zero É mais zero que o zero Só 12 km 12 mil km Jet zero quilômetro Foi pra água Uma vez só Já inclusa a carretinha Vem aqui, ó Filma interna do carro Filma interna do carro Tudo impecável Interior gelo Nas rodas Aro 20 Vai ser entregue Em todo o Brasil Toda a documentação Paga no seu nome Você não gasta com nada Clica no link Faz sua fé Apenas 59 centavos No pacote promocional E de novo Quem mais compartilhar Esse vídeo E me marcar nos stories Vai concorrer a 2 milão Na sua conta Oi, boa tarde pessoal Eu sou a mulher do MEI Não sei se tem uns Que não conhecem, né Que ele acabou Se suicidando Dia 7 de setembro Quinta-feira Lá no fundo de casa No quintal de casa, né E ele já tava passando Já, gente Já tinha conversado Uma vez Tinha acontecido De ele ter colocado O salário dele inteiro No jogo Nessas plataformas Nova Blazer Tigrinho Tudo Ele sempre gostou Desse jogo Sempre jogou Só que acho que ele acabou Se perdendo Acabou fazendo conta Ficou pegando dinheiro Empréstimo em cartão Emprestado Pra poder colocar em jogo O que colocava Perdi Achava que ia recuperar E perdia E assim ia Ia colocando Pra recuperar o que perdia E só ia perdendo E não recuperava nada Vai se afundando No dia 7 Eu vi Quando eu encontrei ele Lá em casa Era 3 e 38 da manhã Eu senti falta dele Na cama E como eu era acostumada A ficar lá no fundo de casa Bebendo Pra mim era normal Ele tá lá no fundo Bebendo Mas nesse dia Não foi um dia normal Desse Acabei encontrando ele Lá no fundo de casa Foi uma cena horrível Eu não desejo Pra ninguém Pra ninguém Eu desejo Essa cena Daí Depois eu fui Chamar meus pais Pra 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 me ajudar Porque eu fiquei Inconsolável Naquele momento Não sei Acho que só quem passa Sabe E O celular dele Tava bloqueado E quando eu desbloqueei Tava na página inicial Do jogo Da breve Ele jogava E ele tinha recebido Salário nesse dia Então provavelmente Ele deve ter Colocado o salário dele No jogo De novo E não sei Por motivo Não sei O que que passou Na cabeça Não sei se era ele Eu tô contando Isso aqui pra vocês Porque Se alguém tiver Passando por isso Por esse vício Conversa Se abre Se abre Para Esse jogo é só ilusão Só ilusão Não existe dinheiro fácil Gente Não existe Só quem ganha Esse dinheiro É esse influenciador Que só pensa neles Só pensa neles Tem gente que coloca Dinheiro de gás Coloca dinheiro de mistura Pra tentar Ver se dá pra fazer mais Pra poder ir no mercado Comprar mais E não Perde tudo Fica sem o gás Fica sem a mistura Fica sem o leite Das crianças Fica sem o aluguel De casa É um vício Gente É um vício Isso daí E esses influenciadores São tudo sem coração São tudo sem coração Porque eu tenho certeza Que eles sabem Eles sabem E eles fazem Porque eles ganham Pra isso E não é pouco Porque tem uns Que rejeitam E postam os prints Posta print Falando Posta print Que não aceita Não concorda Com isso Esse vício Aí Não sei Mas tipo Sempre vai ter um Pra falar Ai, mas é só parar Ai, é só não colocar dinheiro Ai, mas por que que joga Por que que não sei o que Sempre tem os porquês, né Sempre O porquê A gente nunca vai saber O que se passa Na cabeça do outro A gente nunca sabe O que passa Na cabeça do outro Cada um tem um pensamento Cada um tem um jeito Ninguém é igual ao outro Ninguém é igual O outro Convive junto Eu falo Ai, mas eu conheço Meu marido Eu conheço Minha mulher Eu conheço Gente, a gente não conhece Não conhece Eu nem era uma pessoa Ele é uma pessoa maravilhosa Ele foi Ele é um homem incrível Pai da minha filha Que mês que vem É aniversário dela Ela vai fazer cinco anos E perdeu o pai Eu perdi o marido Minha fatada Esse bendito vício É um vício, gente Não joguei Não coloque dinheiro Nisso daí Que não existe Dinheiro fácil Não existe, gente Para de achar que existe Que não existe É um vício E aí